Bom, internautas, já estamos aqui no estádio Orlando Scarpelli para mais um grande jogo do Campeonato Catarinense 2017, Figueirense e Joinville, 4 da tarde aqui no Scarpellão. As duas equipes não fizeram um bom primeiro turno, estão devendo. O Joinville está mais empolgado por ter avançado de forma inédita para a quarta fase da Copa do Brasil. Vem com alguns desfalques, enquanto o Figueirense está sendo seriamente cobrado pelo seu torcedor. Há ações importantes, como estamos vendo aqui ao fundo. O torcedor vai acompanhar hoje a ação pela estreia da camisa modelo 2 da Adidas, mas o que o torcedor quer é um time realmente compatível com a grandeza do clube. O primeiro turno foi horroroso, começou mal o retorno, perdendo em Brusque, mas não só a derrota. Não jogando absolutamente nada. O técnico Márcio Goiano, acredito que ele vai entrar com o Anderson Aquino, mas nos dois trabalhos com bolos mais importantes, ele manteve o Bil. Quer dizer, é arrumar mais problema ainda. Bil é um grande artilheiro, a gente sabe, não precisa falar muito sobre a carreira dele, só que aqui no Figueirense ainda não aconteceu. E o Figueirense levou azar também, né? A própria lesão grave, hernia de disco, cirurgia já feita, com o Zelove. Então você tem Zelove fora, Bil que não se ajeita, não fez um gol ainda, em 10, 11 partidas. E tem o Anderson Aquino, que seria uma boa opção, pelo menos os jogos que eu vi dele, quando ele entrou no segundo tempo, no transcorrer do jogo, o Anderson Aquino foi bem. Eu tenho até ficado preocupado, estarrecido, com a pesada cobrança do torcedor alvinegro nas redes sociais do clube, Facebook, Twitter, o próprio site do Figueirense. Enfim, o torcedor alvinegro não está nada contente e com razão está cobrando. Vamos ver. Hoje tem que ganhar. Mesmo que não jogue bem, o torcedor vem para cá para ver vitória, independente de placar ou de jogar bem ou mal. O que o torcedor quer é um resultado positivo para tentar sair dessa. Ainda mais que o rival Havaí ganhou o primeiro turno, está na final do campeonato, joga amanhã com o Metropolitano e, se ganhar, já vai recuperar a derrota em casa para o Cristiúma. Então tudo isso está preocupando o torcedor alvinegro. E esse confronto entre Figueirense e Joinville é um clássico, até pela rivalidade de muitos anos, será o confronto de número 193 da história. Já tivemos 192 jogos, portanto, entre Figueirense e Jeque. E, com 52 vitórias do Figueirense, 68 empates e 72 vitórias do Joinville Esporte Clube. Sabe onde e quando foi o primeiro jogo? Março de 1976. Foi um amistoso. Aqui, no Orlando Scarpelli, vitória do Figueirense por um tento a zero. Essa história resgatamos quando tivemos aí a final entre Joinville e Chapecoense e também o próprio Figueirense com Joinville. Quer dizer, há uma rivalidade, ela é verdadeira, pertinente, desde a década de 70. E hoje, mais uma vez, Figueira e Joinville estarão colocando o seu nome na história do futebol de Santa Catarina. E a imprensa esportiva está chegando. Como de hábito, primeiros radialistas começam a falar cedo sobre o grande jogo. Vamos ouvir algumas opiniões. O que eles acham sobre Figueirense e Joinville esta tarde aqui no Scarpelli e também sobre o retorno à sequência do campeonato. Bom, com relação ao jogo de hoje, é importante para as duas equipes. O Figueirense aí não vem de bons resultados, uma pressão muito grande. Enquanto que o Joinville vem aí numa busca de recuperação. O Joinville que está ainda numa posição incômoda na tabela, né? Então, precisa aí somar pontos para fugir dessa situação complicada na competição. E, obviamente, em vencendo um clássico, sempre dá muita confiança moral. E o Joinville no turno começaria, né? No retorno, quer dizer, teria duas vitórias. O que seria um alento muito grande para a sequência da competição. Com relação ao segundo turno, olha, fica difícil a gente prever. Eu vejo o crescimento aí de alguns times, como o Criciúma, o Brusque que está na parada, o Havaí também, mesmo perdendo em casa o primeiro jogo, são equipes que, para mim, estão no melhor momento que as demais, né? Mas tudo pode acontecer aí, a gente sabe como é o futebol, podemos ter surpresas, mas eu vejo que caminha para esses três times aí nesse retorno. Criciúma, o Brusque, o Colóquio e o próprio Havaí, que, embora tenha perdido o primeiro jogo em casa, sempre é muito... tem uma equipe mais ajustada, é a equipe, no momento, em melhores condições do que as demais. Por isso, até ganhou tudo. Hoje o Joinville vem com uma moral elevada para cá, depois da classificação, que não foi um belo do jogo, mas, enfim, a gente perdeu, mas conseguiu a classificação em Tocantins lá contra o Gurubi. A gente vem cansado, chegou quinta-feira, às seis horas da tarde, mas vem com essa moral tentando aí não ter muitos problemas no campeonato catarinense. Eu penso que título é uma coisa que passa distante do Jack nesse processo de estruturação, mas vejo alguns sinais de evolução no time. Claro, para a Série C vai ter que contratar, vai ter que reforçar, vai ter que fazer muitas mexidas no time, até vai ter que mexer com o próprio Fabinho, vão vir jogadores aí para o jogo contra o Sport na Copa do Brasil, que vai ser só no mês de abril. Então hoje esse Joinville que tenta ser novo, tenta aí uma vitória contra o Figueirense para ter dias mais tranquilos, deixar o rebaixamento para longe e dar tranquilidade aí para o Fabinho conseguir montar o time. Esse retorno do campeonato catarinense está, eu vejo, dois times com situação possível de conseguir o retorno. Tem o Havaí que vai buscar, o Havaí eu acho que perdeu para o Criciúma numa situação que até o próprio Claudinei errou em alterações. Também não vamos exigir que o Havaí ganhe todas, uma hora eles iam perder. Criciúma, que é um time que, além de vencer o Havaí, fez um jogo interessante contra o Fluminense. Tem um jogo contra o Brusque amanhã, que pode ser um divisor. Até porque o Brusque é um time bom, só que o Brusque não tem opções de banco de reserva. Eu acho que esse vai ser o principal complicador do Brusque, que vão vir suspensões, lesões. O Brusque, por exemplo, amanhã vai jogar sem lateral, vai jogar com o Alexandre Carvalho na direita e o Carlos Alberto na esquerda. E a própria Chapecoense, que tem um time de qualidade sim, mas tem que ver como é que vai ser esse envolvimento deles com a Libertadores. A Libertadores só vai ter em abril, então eles vão ter tempo para tentar ganhar terreno no campeonato estadual. Vejo hoje o Havaí com favorito para levar o retorno, mas tem dois times aí que querem se candidatar. Só que aí eles vão ter que ter regularidade, coisa que eles não tiveram no primeiro turno. O Matheus é um goleiro que assumiu a titularidade do jogo contra o Brusque, foi bem. Desencorajou o Fabinho a tirá-lo. Goleiro é aquela história, você ter uma situação que ele ganha a vaga e vai bem, dificilmente você vai conseguir tirar ele. O Matheus foi bem contra o Barroso, foi bem, faliu no gol, mas teve a defesa, salvou a bola da classificação do Gurupi na quarta-feira. Então ele tem por merecimento, continua agora, se é a situação contratual, o que aconteceu, nós vamos descobrir daqui a pouco. Mas o Matheus não merecia sair desse time. O Jonathan, que acabou se lesionando, perdeu a oportunidade, deu a chance para o outro. O Matheus agarrou e ele mereceu esse titular do Joinville. O Matheus agarrou e ele mereceu esse titular do Joinville.